Vamos falar sobre a primeira infância, porque foram anunciadas hoje as novas ações voltadas para a primeira infância que serão executadas no estado do Piauí. O comunicado foi feito pelo governador Rafael Fonteles e pela coordenadora do Pacto pelas Crianças do Piauí, Isabel Fonteles. Cuidado e desenvolvimento para a primeira infância. Voltado à população de 0 a 6 anos, o Pacto pelas Crianças foi implementado em abril desse ano. Em parceria com secretarias e municípios, a coordenadora e primeira dama do estado, Isabel Fonteles, fez um balanço dos serviços entregues para a população. A nossa carretinha da saúde já foi feito com quase 10 mil atendimentos nas áreas de odontologia, oftalmologia e audiometria em crianças de 0 a 6 anos. E mais de 700 óculos prescritos. Então, hoje nós iremos fazer a entrega simbólica desses óculos para os municípios. Na educação, 41 prefeituras irão ser contempladas com os kits mobília e creche. E 40 brinquedos ao prazo também serão anunciadas para o ano de 2024 em 40 municípios do estado. O destaque vai para a carretinha da saúde. O Pacto pelas Crianças, na área da saúde, nós temos o compromisso de ajudar na parte de 0 a 6 anos, que é a primeira infância. Estamos com as duas carretas visitando todo o Piauí, indo do sul, do norte ao centro, do sul ao centro. De tal maneira que as criancinhas, indicadas pelos municípios, façam consultas de oftalmologia, odontologia e audiometria. Na solenidade, está sendo realizada a entrega simbólica de 700 óculos para crianças de 20 municípios do Piauí. Foram atendidas pela carretinha da saúde. Ao todo, foram quase 10 mil atendimentos nas áreas de oftalmologia, odontologia e fonodiologia. O secretário Mauro Eduardo agradeceu as ações desenvolvidas para as crianças com deficiência. Se você ver as carretinhas, a gente já vê que as carretas já estão preparadas com acessibilidade para atender as crianças que têm algum tipo de deficiência. Para 2024, o planejamento é de ampliação do número de beneficiados. Destacaria a alfabetização na idade certa como sendo carro-chefe, porque quando você coloca essa meta objetiva, de que toda criança tem que estar alfabetizada até os 7 anos de idade, e eu quero até diminuir esse valor, esse número para 6 ou até 5 anos de idade, você começa a ter uma preocupação integral com todos os fatores que envolvem o desenvolvimento da criança. Então, a Isabel, minha esposa, ela tem realmente abraçado essa causa e articulado ações, repito, com as secretarias de Estado e as secretarias municipais, os prefeitos e prefeitas, para que a política de apoio, de atenção à primeira infância seja prioridade absoluta, porque é o melhor retorno do investimento público, é quando você olha para essa fase da vida, onde o cérebro está sendo formado.